Programa não recomendado para menores de 10 anos. Agora reunidos, nós queremos o céu. Ó vento impetuoso, poderoso, vem em nós soprar. Quero ser testemunhado, teu grande amor ao Pai. Batiza-me no espírito, com línguas de fogo. Seja bem-vindo ao programa Jovens Sarados. Seja muito bem-vindo. Nós nos alegramos com a tua presença aqui conosco. Agora reunidos, nós queremos o céu. Ó vento impetuoso, poderoso, vem em nós soprar. Quero ser testemunhado, teu grande amor ao Pai. Batiza-me no espírito, com línguas de fogo. Vem, Espírito Santo de Deus, como flecha atravessar meu coração. Vem, ó libertador. Cativa minha alma, sou todo teu. Vem, Espírito Santo de Deus, como flecha atravessar meu coração. Vem, ó libertador. Vem, ó libertador. Cativa minha alma, sou todo teu. Vem, Senhor Jesus, e nos cativa nesse dia. Que nós estamos reunidos por um único propósito, Jesus. Porque hoje nós queremos o teu amor. Hoje nós queremos o céu, Jesus. Vem como línguas de fogo. Nos batizar, nos cativar. Porque hoje o desejo do nosso coração, Jesus, é ser envolvidos com uma graça extraordinária. Uma graça que não vem de nós, Jesus. Uma graça que vem somente de ti. Então nos cativa, Jesus. Nos cativa. Agora reunidos, nós queremos o céu. Vem, ó vento impetuoso, poderoso. Vem em nós sobrar. Quero ser testemunha do teu grande amor, ó Pai. Batiza-me no Espírito, com línguas de fogo. Vem, Espírito Santo de Deus. Como flecha atravessar teu coração. Vem, ó libertador. Cativa-me no Espírito, com línguas de fogo. Cativa-me no Espírito, com línguas de fogo. Sou todo o teu grande amor. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Como flecha atravessar teu coração. Vem, ó libertador. Cativa-me no Espírito, com línguas de fogo. Cativa-me no Espírito, com línguas de fogo. Cativa-me no Espírito, com línguas de fogo. Sou todo o teu coração. Nós queremos, Espírito Santo, ser tomados. Ao ponto de nos sentirmos cativos da tua presença. Nós queremos nos desfazer das tantas migalhas que nós acabamos por comer nesse mundo. Senhor. E começar a comer, a comer do alimento sólido, disponível no seu cativeiro, Jesus. Nós queremos estar no seu cativeiro. Nós queremos ser cativados e permanecermos ali, Espírito Santo. Porque é só aquilo que nos alimenta. Nós queremos nos desfazer das tantas cadeias, Espírito Santo. Vem nos libertando. Vem libertador. Vem libertador. Vem libertador. Vem. Vem. Vem, Espírito Santo de Deus, como flecha atravessar meu coração. Vem. Vem, ó libertador. Vem, ó libertador. Cativa minha alma. Sou todo teu. Sou todo teu. Nós somos todos teus. Todos teus, Senhor. Que alegria, mais uma vez estar com vocês. Jovens Sarados. Academia para a sua alma. Através do sistema de comunicação. Canção Nova. Eu estou muito feliz. Você está feliz, Má? Eu estou mais que feliz. É uma alegria muito grande ter esse sonho. Que nasceu do coração do Padre. Realizado. Sendo realizado aqui hoje. De alcançar tantas e tantas almas. Transborda. É mais do que ser feliz. Amém, amém. Vocês que estão aqui, estão felizes? É uma alegria, realmente é uma alegria muito grande. E, como você disse, né? Um sonho que nasceu do coração do Padre. Que se concretiza, né? E que graça poder fazer parte de tudo isso, né? Que graça saber que hoje o Jovens Sarados, que é um carisma, né? Dentro do sistema de comunicação da Canção Nova. Que alcança tantos lugares e tantas pessoas, né? Que graça de Deus. E alcançando uma. Alcançando você hoje. No meu dia, o programa já valeu. Sem dúvidas. Sem dúvidas. E mais uma vez estamos aqui para meditar a palavra. Quero acolher você que está do outro lado. Com muita alegria dizer que você é muito bem-vindo. A essa novidade que Deus nos concedeu de estar hoje como Jovens Sarados. Realizando essa missão por meio do sistema Canção Nova de Comunicação. Eu já vi que vocês expressaram essa alegria. De participar desta novidade. Nós queremos glorificar a Deus por ela. Queria que neste momento você... Você pode sentando você que está aqui um minutinho. Tomasse a palavra. Porque é ela que nos alimenta. Alimento sólido. Como nos foi dito já. A ministração. Porque um dia Deus. Começa o seu ato criador. E ele vai estabelecendo as coisas. De acordo com as suas determinações. Hino. A criação do universo. Aí começa dizendo. Do princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam o abismo. E o Espírito de Deus. Pairava sobre as águas. E aí vão sendo estabelecidas as criações de Deus. Em um dado momento diz o texto bíblico. Deus disse. Façamos o ser humano. Ou façamos o homem. A nossa imagem. Segundo. A nossa semelhança. Para que esse homem. Feito por ele. Domine sobre os peixes do mar. As aves do céu. Os animais domésticos. Todos os animais selvagens. E todos os animais que se movem pelo chão. Deus criou o ser humano a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem. E mulher. Ele. Os. Criou. E nós não podemos. Duvidar. Que dentro do coração de Deus existia. Um desejo. De ter. Perto de si. Esta criatura criada por ele. É interessante. Porque no novo testamento. Quando Jesus. Ele vai escolher os doze. Ele não escolhe para enviá-los em missão. De imediato. Diz o texto bíblico. Ele escolhe. Primeiro para ficar com ele. Aquilo que estava no coração de Deus. Claro. Deus pai. Também agora é presente no coração de Deus filho. Aliás ele estava nesse ato de criador. Façamos o homem. Não é. Uma pessoa. E nós acreditamos no mistério da trindade. Que. O mistério da trindade cria o ser humano. Façamos o homem. Deus cria o homem para estar próximo. Dele. A sua imagem e semelhança. Mas depois desse ato de amor. Esse mesmo homem. Infelizmente. Seduzido por uma serpente. Ele afasta-se. Do seu criador. Ele se distancia. E olha. Depois que o homem se distancia. Começam as consequências desastrosas. Infelizmente. Dessas consequências desastrosas. Muitos de nós acabamos. Também. Experimentando. Aquele que não tem pecado. Disse Jesus. Atira a primeira pedra. A começar pelos mais velhos. Foram saindo um por um. E essa. É a mesma condição. Infelizmente. Ainda. Muitos de nós. Vivemos. Por causa. Por causa. Desta fragilidade. Dos nossos primeiros pais. Nós herdamos. Este pecado original. Que nos distanciou. E por causa. Desse distanciamento. Foram feitas leis. Para que depois. Estas leis. Elas nos orientassem. E entre as tantas leis. Uma das leis. Também criada por ele. É não cobiçar a mulher do próximo. Nós já partilhamos aqui. Não. Cobiçar as coisas alheias. Agora estamos dentro desta realidade. Da não cobiça. Da mulher do próximo. Mas. Em qual vertente. Que nós queremos. Agora. Desse exato momento. Pedir a Deus. A graça. De uma vez criado por ele. Nós voltarmos a nossa originalidade. Nos afastando principalmente. De uma realidade tão dolorosa. Por causa dessa cobiça. As consequências delas. Dela. Na vida de tantas pessoas. E entre elas. Uma realidade dolorosíssima. Que se chama. Abuso. Relacionamentos abusivos. Consequência do pecado. E olha. Quantas pessoas. Têm sofrido. Com relacionamentos. Abusivos. E as vezes. Não é um abuso. Simplesmente. No campo sexual. Existem outros tipos. De abuso. De posse. Onde a pessoa. É detida. Com uma propriedade. Da outra pessoa. E mantém. Essa pessoa. Escrava. Em várias situações. Quem está partilhando com você. É um sacerdote. Que tem o ministério. De todo santo dia. Ouvir as pessoas. E como é doloroso. Tocar nesta realidade. O tempo todo. Como que é gritante. E agora que eu escuto. Certos casos. Que eu peço. Meu Deus. Que orienta. Que dizer a essa pessoa. Como encaminhá-la. Para que ela. Encontre. Sentido. E as vezes. Ela se impõe. Até por causa. Das suas convicções. Religiosas. Ela se impõe. Levar. Certos tipos. De cruzes. Que se fosse. Talvez. Até apresentado. A igreja. A igreja. Daria essa pessoa. Uma nova orientação. Mas por causa. De uma convicção. De fé. Por causa. Que disseram. Para ela. Que ela precisa. Abraçar. Aquela cruz. Que é a vontade. De Deus. A pessoa. Ela continua. Caminhando. E quando você. Escuta. Você percebe. Que. Ela está. No cativeiro. Para ir. No cativeiro. Doloroso. Aprisionada. Por uma pessoa. Que a mantém. Sobre si. Debaixo. De um jugo. Dolorosíssimo. Olha. Você escutar. Da boca. De uma esposa. A tantos anos. A tantos anos. Casada. Ela nunca teve. Um sentimento. De prazer. Junto ao seu marido. E que ela permanece. Nessa condição. Por uma convicção. Religiosa. E quantas. Vezes. O marido. A procurou. Bêbado. Bêbado. E ela tem que se sujeitar. A essa condição. Que dor. Que sofrimento. Por consequência. Do pecado. E olha. Juventude. Padre. Falando assim. Quero aproveitar. E dizer. A vocês. Trabalhem. Essas realidades. Dentro dos nossos corações. Talvez. A grande maioria. Que me assiste. Que me acompanha. Não venha a ser sacerdote. Como eu. Padre. Talvez. Vocês. Aspiram. A vocação matrimonial. Quem é solteiro. Mas. Peça a Deus. A graça. De você. Ser trabalhado. Porque. Isso são. Consequências. De feridas. De um passado. Que se não forem. Trabalhadas. Vão ser repetidas. Infelizmente. Talvez. Por você. Que me assiste. Peça a Deus. Essa graça. Do Senhor. Trabalhe em mim. Para que eu. Não me aproprie. Das pessoas. Como que. Se elas. Fossem. Minhas. Porque. Às vezes. Cobiçar. A mulher. Do próximo. É o mandamento. Mas. Infelizmente. Eu posso. Ter. A mulher. Próxima. E tratá-la. Nessas. Condições. Uma outra. Cobiça. Pessoal. Como. Como minha. Propriedade. Como meu. Patrimônio. Como a minha. Escrava. Como a quem. A quem. Eu sujeito. A todas as realidades. Que eu. Desejo. Egoísticamente. É uma cobiça. De alguém. Que está ali. Próximo. E que eu não. Trato. Como ser humano. Que foi criado. A imagem. De Deus. Mas. Trato. Como objeto. Do meu. Prazer. Não filho. Não filho. Não é para isso. Que nós fomos criados. Não é para isso. Que você. Foi criado. Você foi criado. A imagem. Semelhança. De um Deus. Então. Você precisa. Por meio. Da sua vida. Pessoal. Revelar. Esta face. De Deus. As pessoas. Precisam olhar. Para você. E como. Se elas. Estivessem olhando. Para o espelho. E em você. Enxergar. A face. De Deus. Já tratamos. De tantos temas. Interessante. Nessa nossa. Jornada. Que estamos vivendo. Juntos. Esses programas. Aqui. Pela TV. Canção Nova. Mas hoje. De uma forma. Toda. Particular. Dentro. Desse. Não. Cobiçar. A mulher. Do próximo. Nós. Não. Podemos. Pedir a Deus. A graça. De uma forma. Toda. Particular. Nós. Não. Caiamos. Nesta. Fragilidade. De relacionamentos. Abusivos. E que. É muito presente. No meio. Da juventude. E que. Tem levado. Muitas vezes. Rapazes. E moças. Cometerem. Loucuras. E entre elas. O suicídio. Ou. Uma das partes. Acaba. Assassinando. A outra. É o que. Temos visto. É o que. Temos contemplado. Por causa. Desse. Distanciamento. Desta. Beleza. Que é. Deus. E da qual. Eu fui criado. A imagem dele. Ele. Mas eu me afastei. Fui me afastando. Me afastando. Olha um dos testemunhos. Que nós escutamos. Nos programas. O que. Que o afastamento. Faz com que. Nós. Vivamos. E as consequências. Desse afastamento. Na vida. Da pessoa. Que testemunhava. Mas ao mesmo tempo. O reencontro. Com Deus. Mistério. Da misericórdia. Que abraçou. O casal. De uma forma. Extraordinária. Porque voltaram. Para. Aquele que. Pode. Nos devolver. A nossa imagem. Desfigurada. Pelo pecado. Na verdadeira. Imagem. Do nosso. Poderoso. Deus. Ficando de pé. Nesse momento. Canta. Vem. Libertador. Canta. Essa parte. Cena da canção. Vem. Libertador. Para que ele. Liberte o meu. E o seu coração. De tudo aquilo. Que possa ter sido. Amarras. Por consequência. Do pecado. Cante. Vem. Libertador. Vem. Espirito Santo. Vem. 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 Espirito Santo. Vem, vem, vem Vem, ó Libertador Cativa minha alma Sou todo teu Vem, ó Libertador Vem, Espírito Santo de Deus Como flecha atravessar Teu coração Vem, ó Libertador Cativa minha alma Sou todo teu Vem, Espírito Santo de Deus Como flecha atravessar Meu coração Vem, ó Libertador Cativa minha alma Sou todo teu Aquele que é o mais belo Aquele que exaltado está Aquele que foi morto E vive soberano em glória Aquele que é o rei dos reis Que veio e que há de voltar Cordeiro e molado e santo Cantamos Maranata Aquele que é o mais belo Aquele que é o mais belo Aquele que exaltado está Aquele que foi morto E vive soberano em glória E vive soberano em glória Aquele que é o rei dos reis Que veio e que há de voltar Cordeiro e molado e santo Cantamos Maranata Santo Só tu és digno De receber toda adoração Glória Honra e louvor Ao Deus Altíssimo Autor da salvação Santo Santo Só tu és digno De receber toda adoração Glória Honra e louvor Ao Deus Altíssimo Autor da salvação Santo Proclama que ele é santo 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 Maranata 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 Sobre Sobre não cobiçar A mulher do próximo E está muito bom Muito bom Poder viver tudo isso Aquilo que Deus tem trazido Ao nosso coração Através de tantas pessoas Que já passaram Pelos programas Que nós já vivemos Pelos programas Pelos programas que ainda Que graça de Deus Que graça de Deus poder viver Tudo isso Que graça Sim E para completar Esse segundo bloco Do programa Nós vamos falar de um cara Que é Tem melhor para falar sobre isso? Não tem É o nosso amigo Felipe Rocha Já está aqui conosco Seja muito bem-vindo Fê Muito bem-vindo Seja bem-vindo Fê Fê Se apresenta um pouquinho Para o pessoal te conhecer Tem muita gente que Provavelmente está te vendo Pela primeira vez Aqui conosco Então meu nome é Felipe Tenho 29 anos Sou servo da obra Jovem Sarados Há 7 anos Sou noivo Casarei esse ano Para a honra e glória Do nosso Senhor Jesus Cristo Louvado seja Deus E vivo a missionariedade Hoje dentro da obra De maneira integral Pregando a boa notícia Do evangelho Vendo o poder de Jesus Salvar Tantas almas Sedentas do amor dele Então isso é Realizador Essa é a minha vocação Essa é a minha vida Hoje Fê Sinta-se em casa Traga para nós Aquilo que Jesus Inspirou no teu coração Através do teu testemunho Que eu tenho certeza Que muitas pessoas Serão tocadas por ele Vamos lá Falar de relacionamentos Abusivos Eu preciso começar De dois pontos Que marcaram muito A minha vida Dos 11 aos 12 anos Eu vivi dois marcos Negativamente Mas que marcaram muito A minha vida O primeiro foi O rompimento Do casamento Do meu pai Com a minha mãe Por consequência Do pecado O pecado Roubou O meu pai Do meu lar Da estrutura familiar E Com o meu pai Foi uma base Junto Porque o meu pai Era Um modelo De homem Que eu tinha Dentro de casa E também Nesse período Dos 11 aos 12 anos Foi onde eu Perdi a minha castidade E eu conheci o sexo De uma maneira Muito abusiva Eu lembro Como fosse hoje Eu estava jogando bola Na rua Aqueles golzinhos A galera mais velha Vai entender isso aí Quem colocou o chinelinho Na rua Para fazer um golzinho Lá Timida Rua de cima Contra a rua de baixo E aí Tinha mais ou menos 16 jovens E tinha um rapaz Eu lembro Muito bem Ele era mais velho Nesse contexto E tinha uma menina Que ela tinha Problemas Mentais E essa menina Ela saia de casa nua Sabe Era um problema Bem complicado E nesse dia Esse rapaz Ele pegou essa menina E ele levou Para a laje Da casa dele E depois ele desceu Chamou todos nós Que estávamos jogando bola E ele levou a gente Para a laje E quando a gente chegou lá Essa menina Que tinha problemas Mentais E ela estava nua De frente para a parede De costa Para nós E aí ele pediu Para que nós fazêssemos Uma fila E foi 16 jovens ali Muitos com a mesma idade Que eu Outros um pouco mais velho E você tinha 11, 12 anos De 11 para 12 anos É Aproximadamente Foi aonde acontece Pré-adolescente Sim Foi a maneira Que o sexo Foi me apresentado E ali A gente fez uma fila E todos Tevemos um relacionamento Com aquela Jovem também Na época Que tinha problemas Ainda mentais E foi assim Que o sexo Me foi apresentado Então a partir daí Desencadeou Uma série de feridas Na minha masculinidade Na minha juventude Na minha mente Na minha alma E a partir daí Eu comecei A enxergar a mulher Como um objeto De prazer De satisfação Porque foi como Me foi apresentado Então eu lembro também Depois desse episódio A gente muito jovem Indo pra casa De amigos Pra assistir DVDs ainda Na época De filmes Pornográficos Então ali A gente assistia E tal Então foi assim Que A figura mulher Ela foi Me apresentada E De uma maneira Muito abusiva E a partir daí Eu comecei a viver Uma vida Totalmente Desegrada Que desencadeou Muitas coisas Na minha história E isso foi Até que ponto? Até Como foi Pra que houvesse Esse rompimento Desses relacionamentos Quando você Se encontrou Com Jesus Como que Olha Eu percorri Uma Uma grande história De feridas Então eu tive Relacionamentos Namorei E todos os relacionamentos Que eu tive Foram abusivos Eu era agressor Porque eu tive problemas Também com drogas Então eu lembro Que eu agredia As namoradas Que eu tinha Poxa Eu frequentava Muito prostíbulo Eu lembro Uma época Eu conto isso Muito nos maranatás Que eu vou Eu tive uma experiência Eu tinha cheirado Cheirado muito Foi acho que Duas noites Fora de casa E quando você Cheira cocaína A dopamina Que o seu cérebro Ativa Sobre Sobre o seu organismo Ela é muito Muito densa Muito forte Então consequentemente Ela ativa O seu lado sexual E E aí Eu lembro Que Dentro desse contexto Eu já vivia Uma fase Muito Deplorável Que eu não consiga Chamar a atenção Das meninas Das garotas Da época E tal Porque eu era tido Assim até como Um nóia Mas já dentro Desse contexto Sabe Quase terminando Essa carreira Com o mundo E aí eu lembro Que Eu fui para Um prostíbulo E chegando lá Eu lembro Como fosse hoje Era Uma mulher Aproximadamente 35 anos Padre E Eu chamei ela Para fazer o programa E aí a gente Foi para o quarto E eu tinha Uma Uma tara Que era cheirar cocaína No corpo Das mulheres A qual eu tinha Relação Principalmente Nos prostíbulos Porque muitas Das mulheres Também usavam Muita cocaína Até mesmo Para anestesiar Uma dor da alma Não uma dor física Mas uma dor da alma Da sua dignidade Como mulher E aí eu lembro Que Nesse episódio A gente Eu pedi para cheirar No corpo dela Ela não deixou Ela recusou E eu lembro Que eu estiquei Ali umas carreiras No cômodo Que tinha ali E cheirei E aí Começamos tudo Que tinha para começar Só que Em um certo momento O celular dela Toca Na bolsa dela E ela sai da cama Correndo E vai até a bolsa E quando ela pega A bolsa Ela atende o celular E em alguns minutos Ela começa a chorar E ali Tipo A brisa Passou Porque eu pensei Cara A galera vai me lixar aqui Essa mulher Vai começar a gritar aqui Falando que eu fiz alguma coisa Que eu abusei Que eu forcei E etc E Eu comecei a perguntar Para ela O que aconteceu de fato E ela Não quis falar E eu fiquei insistindo Logo após que ela Desligou o telefone E ela falou Olha Eu sou uma mãe Eu tenho Um filho Que está na UTI Eu estou há três semanas Vendendo o meu corpo Para salvar a vida Do meu filho Que está na UTI Porque eu não tenho Porque eu não tenho Condições financeiras Para arcar Com o hospital Estadia do hospital Medicamentos e tal Então olha como que As coisas acontecem Por conta de uma ferida De outrora Muito jovem Mergulhado na pornografia A pornografia Deturpou a minha masculinidade Aquilo Que Deus criou Como original Para que eu glorificasse A ele Com a minha masculinidade Com o meu chamado Como homem E eu já não enxergava Mais as mulheres Como mulher Então sempre como um objeto De satisfação De prazer E ali tinha uma mãe E tem um termo Que no grego Na etimologia da palavra Que é o olhar da alma É o olhar que Jesus olha O olhar vedere E Jesus Só ele consegue olhar a alma Consegue olhar a essência E por conta desse Inúmeros de fatores Que até o padre trouxe Na pregação dele Agora de pouco A deturpação do pecado O que o pecado faz O que o pecado Ele descaracteriza A forma original E a gente fica incapaz De enxergar Tanto o homem A mulher E tanto a mulher Para com o homem também Assim como Jesus nos olha Então a gente Acaba enxergando Somente como um objeto De satisfação Prazer E a gente vive Num mundo totalmente E como foi pra você No momento que ela recebeu A notícia Aliás Que ela atendeu o telefone E aí ela comentou Isso com você Não aconteceu Acabou tudo ali E eu lembro que Eu ainda desci Continuei bebendo Continuei bebendo E depois fui pra casa Mas eu fui entender Gabi e Maiara O real sentido Do que aconteceu Depois da minha experiência Com Cristo Porque até então Lá não Não tinha o real sentido E aí Depois de alguns anos Eu tive uma experiência Com Deus No santuário Nossa Senhora Mãe dos Aflitos Do Padre Anderson Guerra Terá uma missão lá Padre Nós já estamos trabalhando Pra isso E a partir daquela experiência Deus começou a tratar O meu caráter Tratar a minha sexualidade A minha masculinidade Curar as feridas abertas E aí Quando eu conheci De fato O estilo de vida Jovem e Sarados Que me foi Me apresentado A castidade E aí eu comecei A viver toda a proposta E hoje Vai fazer seis anos Que dentro do estilo de vida Eu vivo a castidade Glória a Deus Para a honra e glória Do nosso Senhor Jesus Cristo Vou me casar Com a Isa E eu De fato Eu quero Amar a Isa Como Jesus amou a igreja Porque ela não merece menos E eu olho pra Isa Hoje Com o olhar de Jesus Porque aquilo Que a Sagrada Escritura diz Se o seu olhar Te levar A pecar Arranque E eu acredito Que eu arranquei Esse olhar pornográfico Esse olhar destopado E hoje Jesus Ele me entregou Os olhos dele Para que eu enxergue a Isa Amém Não só a Isa Mas dentro do estilo de vida Na sadia convivência Com as minhas irmãs Que são vocês Onde a gente consegue Contemplar A alma A essência E Fê Hoje Muitas pessoas Elas estão Nessa escuridão E muitas vezes Não entendendo Você disse Que você só começou a entender Quando você teve Uma real experiência Com Jesus O que você Diria Para essas pessoas Hoje Cara Tenha paciência Com o seu processo Porque feridas Na sexualidade Na afetividade Ela pode durar Uma vida toda Para ser cicatrizada Sarada Purificada Né Então é se permitir A essa experiência Concreta Com o amor de Deus E dentro dessa experiência O próprio Jesus Ele vai purificando Ele vai Fazendo nova Todas as coisas Ele vai Devolvendo a dignidade Que foi roubada Pelos relacionamentos Abusivos Ele vai trazendo De volta A originalidade Porque onde Habitou o pecado Superabundou a graça Então o pecado Habitou Desconfigurou Aquilo que era original E quando Jesus Ele entra Ele faz nova Todas as coisas Da afetividade A identidade Então Jesus Ele não Começa uma obra E deixa inacabável Então se o Senhor Começou uma obra Na sua vida E se você tem Feridas profundas Na sexualidade Permanece no Senhor Porque a obra Que ele começou Ele há de terminar Então se você tem Sonho de casar Você vai casar De ser uma mãe Você vai ser uma mãe De ser um pai Você vai ser um pai Né Mas permitir Que a obra Ela seja concluída Mas eu acho que é isso Amém Fê E pra gente viver Um pouquinho mais Dessa experiência Concreta Eu gostaria de convidá-lo Também A rezar Interceder pelas pessoas Que estão nos assistindo Com certeza Muitos jovens Talvez Vivam Ou viveram Alguma situação parecida Com o que você viveu Então que a gente possa Nesse momento Interceder Por todos esses jovens Por todas essas pessoas Amém Amém Senhor Jesus Eu quero orar Em teu nome Jesus Porque eu sei que Na proposta Desse programa Existe Senhor Um propósito Eterno O Senhor Nos levantou Para esse programa Senhor Não apenas Para que nós Entreter-se Mas que nós Possamos levar Uma mensagem De esperança E eu quero pedir Senhor Em teu nome Jesus Que o Senhor Liberte Todos esses Teus filhos E filhas Escravas Escravos Da pornografia Da masturbação Do sexo Desregrado Abusivo Senhor Quantas mulheres Vivendo essa realidade Meninas Jovens Até mesmo Crianças Senhor Vivendo Senhor Algo abusivo Nesse exato momento Senhor Vem Senhor Com a tua infinita misericórdia E alcance Essas realidades Senhor Eu oro Senhor Agora Para quem conectou-se Neste programa Senhor Que aconteça Na casa deles No quarto Onde eles assistem Aqui na terra Como é no céu Senhor Vem Senhor Vem curando Vem libertando Vem purificando Vem fazendo nova Todas as coisas Porque para o Senhor Nada é impossível Senhor Vem devolvendo A dignidade Que foi roubada Vem Senhor Restituindo aquilo Que Satanás roubou Senhor Devolve a identidade Devolve a indignidade Devolve a essência Senhor Vem Senhor Vem faz nova Todas as coisas Nós oramos Em nome de Jesus Nós oramos Em nome de Jesus Vem Jesus Toca com O teu toque De amor Senhor Quanto a testa Senhor Levanta essas pessoas Que foram prostradas Senhor Pelo abuso Meninos e meninas Que foram abusados Abusados Pelo seus familiares O Senhor me revela isso O Senhor está te encontrando agora E Ele está te tirando Ele está te tirando Do fundo do poço Ele está te levantando Ele está restituindo A sua vida Levanta jovem Porque o Senhor Começou na sua vida Um tempo novo Amém 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 Santo é o Senhor Que faz nova Todas as coisas Santo, Santo Nós te damos Glória Nós te exaltamos Coupado seja O teu Santo nome Santo, Santo é o Senhor Santo é o Senhor Senhor Deus Obrigado Muito obrigado Senhor Pelas obras maravilhosas Que o Senhor tem realizado Em nosso bem Muito obrigado Muito obrigado Salvação Salvação Santo Só tu és digno De receber toda adoração Glória Que bom estar com você Nesse terceiro bloco Do nosso programa Que forte testemunha Estamos aqui com novos convidados Para a gente poder aprofundar Um pouco mais Essa questão da afetividade Sexualidade E não desejar a mulher Do próximo Vocês podem se apresentar Temos aqui Mais uma vez Leandro Nos visitando aqui No nosso programa E temos aqui Um convidado Olá irmã Olá a todos Que estão nos acompanhando Pelo sistema Canção Nova de Comunicação É uma alegria Muito grande Poder estar aqui Com vocês Eu sou o William Estudante de Psicologia Sou membro da missão Jovem Sarados Lá em São José do Rio Preto Eu sou o Leandro Mais uma vez É uma alegria A gente estar junto aqui Para partilhar mais um tema Tão importante Da nossa vida Aquilo que rege A nossa vida espiritual Os mandamentos de Deus E hoje Para partilhar um pouquinho mais Sobre esse tema Eu trouxe aqui um conteúdo Você que não leu ainda Você é jovem Que está aí Cristo vive Do Papa Francisco Vai entrando em muitas realidades É escrito para a juventude Foi escrito para você jovem E é muito importante Que você leia Um documento já De alguns anos Mas ele é muito atual Ele vem falando diretamente Para você Ele vai falar aqui No capítulo 3 Ele vai tocar Várias realidades Da afetividade e sexualidade Dos jovens E nesse subtítulo É desejos, feridas e buscas Ele vai dizer assim Os jovens reconhecem Que o corpo e a sexualidade São essenciais Para a sua vida E para o crescimento Da sua identidade Mas no mundo Que destaca Excessivamente a sexualidade É difícil manter Uma boa relação Com o próprio corpo E viver serenamente As relações afetivas Foi um pouco daquilo Que o Fer testemunhou Para a gente Como que a sexualidade Foi apresentada para ele Por esta e outras razões A moral sexual É frequentemente Causa de incompreensão E alinhamento da igreja Pois é sentida Como espaço de julgamento E condenação Ao mesmo tempo Os jovens Expressam de maneira explícita O desejo de se confrontar Sobre as questões Relativas à diferença Entre identidade masculina E feminina A reciprocidade Entre homens E mulheres E a homossexualidade Bem atual Esse tema aqui do Papa Infelizmente Como foi o testemunho No mundo Nosso contemporâneo E não só Nos nossos tempos Mas isso intensificou mais A questão da sexualidade Como comércio Como algo De prazer Então Lá atrás A filosofia vai falar Sobre esses três tipos de amor Só para entrar nesse ponto Um sobre a questão O amor filha Que é relacionado ao amor Amizade O amor Eros E o amor ágape E infelizmente A nossa cultura Hoje tem vendido Esse amor Eros Que é a questão Da atração Do prazer Sexual Então Isso acaba destruindo muito A questão afetiva Dos jovens Dos adolescentes O que acaba Tendo consequência Lá na frente Também Na construção De uma futura família De um futuro relacionamento E também Não só relacionamento De uma construção de família Mas A própria amizade Então Infelizmente Tem se comercializado muito Esse campo Da Sexualidade No sentido Daquele amor Ainda muito primitivo Primeiro ali Só dessa questão Então eu vejo A necessidade De a gente avançar Para aquele amor Que a gente é convidado Que é o amor ágape O amor mais puro Que é uma construção A gente vai construindo Na nossa convivência E tudo aquilo Que envolve O nosso conhecimento Apesar de tudo Aquilo que o maligno Apesar de tudo Aquilo que o demônio Ele vem tentar Destruir A afetividade A sexualidade Dos nossos jovens Dos nossos adolescentes Por esses canais De televisão Que tem profanado As famílias Que tem tentado Levar uma mensagem Demoníaca Mas o senhor Pela sua graça Através desse sistema De comunicação Leva uma mensagem De santidade Leva uma mensagem De paz Leva uma mensagem Diferente Assim como o filho Testemunhou de maneira Profética Existem jovens Sedentos por Deus Que querem viver A radicalidade No evangelho Então você De onde você estiver Da sua casa Eu não te conheço Talvez pode ser Que nós nunca Possamos nos encontrar Pessoalmente Mas existe Jovens Sedentos por Deus Querendo viver A radicalidade No evangelho Querendo ser de Deus E felizes Assim como o próprio Papa João Paulo II Nos diz O sinônimo De santidade É felicidade Então o São João Paulo II Ele vai dizer isso E o Jovens Sedentos É a resposta Onde nós Podemos conviver Onde nós podemos Nos relacionar Onde nós podemos Ter amizades em Deus Sem malícia Com uma maneira santa De uma maneira sadia Onde eu posso Ter a graça De conviver com a irmã Onde eu posso Ter a graça De conviver com o Leandro Na sadia convivência Então é uma alegria Muito grande Que bom E a gente está aqui Conversando sobre a sexualidade Às vezes Aquilo que o Papa nos diz O jovem pensa Que a igreja condena A sexualidade A afetividade Não Mas muito pelo contrário A igreja não condena O Papa vai dizer aqui Que a sociedade hoje Vai confundindo Aquilo que realmente Da forma como isso Deveria ser vivenciado Experimentado E nós vamos Defendendo Essa sexualidade Essa afetividade Que é a relação Que é o contato Físico Nós defendemos isso Para que isso seja feito De uma forma certa Como deveria ser E não Enganar vocês E não Iludir vocês Por uma busca desenfreada Perder a essência Daquilo que realmente é E quando o Papa vai dizer Aqui Para que Através Porque é através Da sexualidade Que nós crescemos Na nossa própria identidade Ou seja Se eu não Me deparo Com a minha sexualidade O que é o sexo? Feminino Masculino O que me define? É o meu sexo O meu sexo Me define Então O que eu sou Diante da minha sexualidade? Masculino E feminino E o que é a afetividade? A minha relação com o outro Como que então Através da sexualidade Eu vou afetar o outro A afetividade Que é essa relação Isso é a afetividade E a sexualidade E o Papa vai dizer Que é difícil Às vezes Manter Esse relacionamento Saudável Porque isso É deturpado A gente vê aí Ideologia de gênero E tantas outras coisas Que vai deturpar A essência A realidade A verdade Daquilo que de fato Nós somos E isso vai trazer Graves consequências E assim É como se diz A questão do sexo Ele é lícita Dentro de um casamento Que visa Duas realidades Uma O amor E a outra Procriação Como já foi falado Em outros temas Aquilo que sai fora Dessa realidade Sacramental Ela já entra Nessa questão Do desejo Da cobiça E automaticamente Uma afetividade Machucada Ela tende A escravizar O outro A companheira Ou um amigo Uma amizade Então a importância De trabalhar A afetividade Ela envolve também Algo saudável Nas nossas convivências Porque quando a gente Fala em relacionamento Não só na questão De se relacionar Com uma pessoa Mas desde uma amizade Porque a gente Pode também Conceitualizar O outro Dentro da minha realidade O que acaba Tornando muitas vezes Uma escravidão E você também Colocou a questão Do amor eros Essa busca desenfreada Pelo prazer Nós não podemos Deixar nos levar Pelo instinto Por isso Quando a igreja Vai dizer Que você trouxe Essa realidade Do sexo feito No lugar E na hora certa Dentro do sacramento Do matrimônio E a gente Está discutindo aqui Sobre um dos mandamentos Que é não cobiçar A mulher do próximo Não é possível Me deixar levar Por esse amor Distinto Do extinto Que é o amor eros Eu quero Eu vou e faço Como um animal Não Nós precisamos Ter esse equilíbrio Nós precisamos Dar o verdadeiro valor E fazer Na hora certa Com a pessoa certa Da maneira certa Dentro de um sacramento Isso é o cuidado Da igreja Não é a proibição Como o jovem Encara E hoje Existe uma mentira Que foi pregada Para os nossos jovens Que hoje Não tem jovem Que busca mais castidade Que hoje Não tem jovem Que quer buscar mais Ter uma vida santa Que hoje Isso é retrógono Que isso é coisa do passado E isso No nosso meio No meio Dos jovens sarados De onde É uma verdade Que nós vivemos Nós sabemos Que isso não Isso não é verdade Isso não diz de nós E é muito interessante Irmã Porque enquanto O Leandro falava Sobre relacionamento O que que é Um namoro Um relacionamento Um casamento Primeiro ele passa Por um relacionamento Com Deus Então Eu vou amar uma pessoa Para eu constituir Esse relacionamento Está aqui o Leandro Que é casado Para ele constituir Esse relacionamento Primeiro esse relacionamento Precisou passar Por uma relação Com Deus Primeiro o Leandro Ele precisou Amar a Deus Sobre todas as coisas Para que assim Ele conseguisse Amar a sua esposa De uma maneira Mais perfeita Então você Que está nos assistindo Que está nos acompanhando Não se permita Menos do que alguém Que ame mais a Deus Do que você Porque eu não tenho dúvidas Que se essa pessoa Que está com você Ou se a pessoa Que você reza Que você pede Que você tanto clama For uma pessoa Que ama a Deus Acima de todas as coisas E aí sim A você Com consequência Ela te amará Da maneira mais perfeita E trazendo também Irmão Uma realidade Que é muito viva Dentro de nós Nós jovens Talvez A gente pode deixar Transbordar a carência E a carência Ela não vem de Deus Porque o carente Ele é igual Ir num supermercado Quando você está com fome O que acontece Qualquer situação Que você se alimentar Ela serviu E nós não caminhamos assim Nós caminhamos Com aquilo que o Senhor Quer para nós Nós caminhamos Com aquilo que o Senhor Deseja para as nossas vidas E eu não tenho dúvida Irmã Leandro Que o Senhor deseja Não somente para nós Mas para você também Que está nos acompanhando melhor O banquete Deus nos chama A nós Fazermos essa experiência Com o banquete Deus não chamou você A ter migalhas E talvez hoje você Dentro dessa realidade Que talvez se sujeitou A estar com uma pessoa Que não é sua A estar com alguém Que talvez Dentro do seu coração Já grita algo Mas talvez você não Quer ouvir Permita que o Senhor De desgaste Uma pessoa que vai se cansando Porque ela quer ser querida Ela quer ser amada E ela vai buscando Muitas coisas Essa Saciar-se Ela vai buscar Essa saciedade Onde ela não vai encontrar Só quem pode saciar E preencher o seu coração É Deus É Deus Esse vazio Essa necessidade Essa busca Na verdade Aquilo que vai dizer Santo Agostinho Muitas vezes Procurei fora Aquilo que estava Dentro de mim E de fato Quando a gente Realmente Encontra esse Que está dentro Que Santa Teresa Vai dizer Que está no centro Da nossa alma Que habita E faz morada em nós Então A gente vai saber Amar o outro A gente vai saber Acolher o outro E também Se deixar amar E acolher Irmã Brevemente Uma palavra Que o Senhor Coloca muito forte No meu coração Já caminhando Para o encerramento A palavra do Senhor Ela vai nos dizer No livro do Apocalipse Eis Que faço nova Todas as coisas Essa é a palavra Que o Senhor Ele penetra No meu coração E dentro dessa Verdade de hoje Essa palavra Ela vai penetrar você Da onde quer Que você esteja ouvindo Porque talvez Hoje você Se sentindo aí Talvez no pecado Se sentindo talvez Sujo Por tudo aquilo que O mundo veio Colocar nas suas costas Como jugo Hoje a palavra do Senhor Ela vem liberando Recobertar a sua vida E a mesma palavra Do Senhor nos diz Que o fardo do Senhor É leve O jugo dele é suave Então hoje o Senhor Ele vem reconstituindo E o profetismo Sobre a sua vida Que toda a sua sexualidade Toda a sua afetividade Tudo aquilo que você vive O Senhor hoje Ele vem Reconstruindo Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo E por intercessão De nossa Senhora Amém Nós vamos rezar aqui com ela Nossa Senhora Ela que essa mãe Da pureza Ela que Vem nos ensinar Que é possível sim Viver essa castidade Quando se tem Aquele que realmente Preenche Totalmente as nossas vidas Que é o próprio Jesus Rezemos uma ave maria Pedindo que Essa Esses desejos Do seu coração Que essa necessidade Do seu coração Ela seja Totalmente preenchida Por esse amor De Deus Por esse amor Ágape Por esse amor Doação Por esse amor Misericórdia Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Muito obrigada Pela participação De vocês Que Deus possa conceder Todas as graças Aquelas que vocês Mais precisam E que Deus também Possa derramar Sobre a sua vida Graças abundantes Nos encontramos Na nossa temporada Dos dez mandamentos Para que o Senhor Nos faça realmente Amar E não por obrigação Mas amando As suas leis E seus mandamentos Nos tornando Cada vez mais cristãos Que Deus Possa encher Seu coração De todas As graças E bênçãos E também Sua casa Sua família Enfim Todos aqueles Que você traz Do seu coração Amém 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma